Salve, inófragos da web, sejam bem-vindos ao canal Danificando. Eu sou o Daniel Gonzaga e nós vamos fazer uma reação aqui de um cara que geral tem me cobrado, já faz longa data pra fazer uma reação, que é o Lennon. Vamos que vamos fazer a conferência de uma música chamada Meus Planos, com a produção do Ardo, é isso? Vamos que vamos pra conferência, falaram que o clipe tá de qualidade, não sei do que se trata. Vou conhecer o cara agora, é o primeiro som dele que eu vejo, tá ligado? Muita gente fala dele, mas ainda não ouvi nenhuma música dele. Vamos que vamos pra conferência, partiu? Sem mais enrolação, vamos que vamos pra reação em 3, 2, 1 e... Play! Jorge Gabriel, na direção. Olha! Um monte de niga! Olha! Tudo bom? Seja o aço, fazendo impossível parecer fácil, meu tempo escasso, cês têm talento, tão lento, cansaço. Quantos milhões na bolsa, há quantos sem nenhum no bolso, um na viagem dos sonhos, outro no fundo do bolso. RJ continua lindo, quantos estão vindo pra ver a cidade, grande parte dos que tão chegando, não tão preparados pra diversidade. Nós acostumados com a dificuldade, não é ficção, é realidade, tem que virar homem antes da idade, já que quer o dobro, mas tem nem metade. Eu tenho o meu nome, sei lá, quem vai pro topo, não é se vê lá, de que adianta subir sozinho, quem tá junto eu vou levar. De RJ pra samba, pra tocar teu coração, rimando do funk ao samba, meu grupo é revelação. Minha mente mais cara que a joia, vivendo o momento e fazendo história, quem não é visto não é lembrado, cês vão lembrar pela minha vitória. Cês vão lembrar pela minha vitória, hoje mais ninguém me para, hoje mais ninguém me para, hoje mais ninguém me para, pode deixar que essas impurezas é o vento que leve e a chuva que lava. É, vento que leve e a chuva que lava, dinheiro, vivência, muita fé, dinheiro, vivência, muita fé. Tentaram me derrubar, mas ainda tô de pé, preparado pro pior, seja o que Deus quiser. Dinheiro, vivência, muita fé, dinheiro, vivência, muita fé. Tentaram me derrubar, mas ainda tô de pé, preparado pro pior, seja o que Deus quiser. Qualificado, mano, qualificado, cê é louco. Parabéns aí, mano, geral, Jorge Gabriel na produção, na direção, na verdade. E acabou, vamos que vamos pra aqueles comentários e partiu. Você é louco, mano, que trabalho pesado, nego, cê é louco, nego. Mano, qualificado, mano, 10 barra 10. Mano, não conheci o moleque, tá louco, mano, tá de parabéns, mano. Tem estilo, tem swag, que clipe, mano, gringo, assim, gangster, tá ligado, negócio de rua. Esse clipe eu gostaria de estar participando, eu tipo, queria estar ali, você é louco, mano. Eu queria fazer parte porque o bagulho é louco, é rua, tá ligado. Bem favela e gringo. E, mano, ele mistura muitos elementos ali, mano. Tem trap, tem funk, ele faz várias citações, cita, inclusive, o samba, tá ligado. São Paulo, Rio de Janeiro e por aí vai. Então, a letra dele tem uma visão, tá ligado. Fala do papo de vivência, de convivência, de vitória, de, mano, de um monte de coisa, tá ligado. Então, ele conseguiu fazer uma letra que passa uma mensagem, tá ligado. Falam muito do trap ser só aquela coisa, do lind, droga, não sei o quê. Mano, olha só como você pode fazer uma música da hora pra passar uma mensagem e tirar um sarro, tá ligado. Um luxo ali, os caras, ó, engraçado, é irônico, é sátiro, mas ainda é da favela, ainda é coisa da comunidade. E não precisou envolver crime e essas coisas todas, tá ligado. Foi uma visão, um papo aí de futuro, tá ligado. Gostei pra caramba e, Lennon, você é zica, moleque. Mano, você tem estilo, cara. Enfim, mano, agradeço todo mundo que assistiu até aqui. Eu vou pedir que você deixe o like, se inscreva no canal e, se você já é inscrito, ativa as notificações para não perder as novidades. No final da descrição, o link dos canais parceiros, demorou? Ficamos por aqui, até uma próxima. Tamo junto, é nóis e salve!